Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Hoje eu vou falar da nossa queridinha, né? Muita gente ansiosa aí, já o SD, já o SD tá retornando pra aquela região que eu sempre falo com vocês, 1762, na verdade ele passou da 1762, né? Uma região que eu falo muito, aliás, minhas palavras foram profetizadas, né? Eu sempre falo, 1762, 1820, 1878, a gente vai falar desses valores de novo, hein? E eu vou mostrar pra vocês exatamente nesse vídeo, beleza? Vamos que vamos! Bom, seguindo a linha aqui do vídeo do Eurodólar, eu vou passar uma visão macro, né? Tá o SD, até porque se eu passar uma visão de M15 aqui, daqui dois dias já foi, né? Então, o mais importante aqui é você pegar essa visão macro do que vai rolar nas próximas semanas e quais são os pontos que a gente tem que prestar atenção. Todo mundo sabe que o meu estudo começa por um gatilho, né, cara? O meu gatilho no Eurodólar, que vocês viram no vídeo anterior, link tá no cardzinho, só clicar no card aí, ó. Vai lá e volta pra assistir o meu vídeo de Eurodólar, ficou bem bacana. No vídeo de Eurodólar, vocês perceberam que eu tenho ali uma referência. Qual que é a minha referência? Aquela marcação domençal. A minha referência do chá OSD é essa velona vermelha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É essa velona vermelha, 18,78. Velona vermelha, projetei aqui pra baixo, aqui no rabo dela, mais ou menos aqui em 17,62, ó. 76, tá? E os 50% dessa velona vermelha. Eu não preciso nem falar, né, quem tá lá no Family Club comigo, se você não tá no Family Club ainda, clica no link aqui embaixo. Vai pro Family Club, porque todo domingo eu tô lá no Family Club te deixando antena. Cara, eu tô surfando tudo isso aqui, ó, com a galera do Family Club desde 2020. Então, nós pegamos aqui, Family Club, ó, começou a pegar aqui, ó, misericórdia. Pegamos aqui embaixo, ó. Quem tá no Family Club comigo pegou isso aqui. Eu lembro desse tudo, eu lembro de cada estudo desse. Pegou isso aqui. Pegou tudo isso aqui, ó, ó. Pegou essa queda todinha, tá pegando esse retorno. Todo domingo eu te deixo entendendo o que que tá acontecendo. A gente pegou cada etapa. Cada velinha dessa é uma vela do semanal. E todo domingo eu tô lá pra te mostrar como é que vai ser a semana. Então, clica no link, vai parar que vale muito a pena. Duas terça-feiras por mês também. Eu tô lá te mostrando o que que você poderia ter feito e como que a semana vai finalizar ainda. Então, presta atenção que o Family Club é bem legal. Então, a gente pegou tudo isso aqui no Family Club, ó. Como pegamos também esse fundo link. Cara, nossa, pegou muita coisa aqui, meu irmão. Você é louco. Não só esse fundo, pegamos tudo. A gente pegou esse retorno aqui, ó. Tá vendo, ó. Quando ele testou aqui, os 50% aí voltou. Passei um 17,62. 17,62 é isso aqui, ó. Quando eu falo 17,62, é o 17,62. A gente pegou esse retorno. Pegamos esse fundo aqui quando o mercado testou. E pegamos esse volta, só esse retorno de novo. Vocês percebem que a gente veio passando aqui por um pullback, né? Mas eu tenho um princípio básico aqui, uma teoria própria, que é o seguinte. Quando o mercado... Tá vendo? O 17,62 era a minha linha de Equador importante, ó. O 17,62 era a minha linha de Equador. Até aqui e tal, a gente pegou algumas compras, algumas vendas e tal. Fizemos muitas operações interessantíssimas aqui. Algumas delas eu posto no meu Instagram, me segue também lá no Instagram. Dá vontade de falar do que passou, cara. Porque é muita emoção. Eu tô, desde o ano passado, imerso nisso aqui. No Family Club já há dois anos, né? Desde 2020. E desde o ano passado que eu tô imerso de verdade no Shaw SD. Então eu marquei... Eu comecei por essa velona vermelha, né? E eu peguei cada pedacinho disso aqui. E agora eu tô vendo novamente. Então imagina, cara. Eu fiquei ali um tempão vendo o mercado, trabalhando aqui dentro. No semanal parece que é um espacinho, né? Mas um espacinho desse aqui, lá no M15, é uma puta tendência. É uma grande tendência. Então são regiões muito importantes. São regiões ótimas pra se operar. E como você pode perceber agora, ele voltou de novo pra cima do 17.62. Porque quando ele veio pra baixo do 17.62, aqui ó. As minhas referências eram esse 50 e esse 100, né? Falo, porra, até ali eu fico acreditando em venda. Eu posso acreditar em venda, até ali e tal. Depois ali eu vi o mercado retornando. Cara, isso lá no M15 é lindo. Imagina, qual que é o padrão que fez aqui no M15? Daqui aqui no M15, ó. Fez isso aqui, pai, ó. Foi lá na linha, papapá, papapá, papapá. Voltou o canal de referência Zona Neto, deu compra linda aqui em cima. Estão pontinhos muito bem mapeados. Então essa semana ele abriu, né? Pra cima do 17.62. Perfeito? Ele abriu pra cima do 17.62 aqui. E agora, cara? A gente volta a trabalhar aquelas expectativas. Aliás, essa semana, né? Eu já fiz um trade lindo. Eu postei lá no Instagram a minha entradinha lá. No 17.91.alguma coisa ali. Eu botei aqui um pouquinho pra baixo, né? Então vamos primeiro entender aqui, ó. O 18.20 tá aqui, ó. Que é o 50% da velona vermelha, tá vendo? O 18.20.46. É a nossa próxima referência. Antes do 18.20.46, a minha próxima referência é essa aqui, ó. O 17.91, que dá o 50 do 50 aqui, tá vendo? Tá dando 17.91.14. Essa semana foi a minha primeira operação. Vocês percebem que o mercado abriu, né? Exatamente em cima do 17.62 ali, ó. Eu não ia pensar em venda. Aliás, agora, gente. Aqui, ó. O 17.62, ele é o meu termômetro pra venda por enquanto, tá? Quando ele romper aqui, vai ser meu termômetro. Quando ele romper aqui, vai ser o termômetro. Eu posso vender aqui dentro? Óbvio. Quando você faz o macro pra micro, tem muita situação de venda ali no meio. Tem as vendas mais agressivas, as vendas mais conservadoras. Mas eu queria dizer que o 17.62 é uma região mais de confiança. É ali que a gente acredita que o mercado tá virando pra venda. Mesmo considerando que eu possa vender aqui no meio, tá? O que é vender no meio? Eu posso tá vendo o mercado chegar aqui numa resistência. E aí, lá no M15, ele tá fazendo isso aqui, ó. Tac, tac, tac. E perdeu dois níveis. Eu falo, porra, eu posso vender ali. Eu não preciso esperar romper o 17.62 pra vender. Mas o 17.62 é uma região, é uma região importantíssima. É ali que o mercado geralmente tende a ganhar força vendedora e tal. Aqui no meio, ele tende a ficar lateralizando dentro do canal, que é o normal do chá USB diante de algum tempo. Então, por enquanto, aqui, a minha referência aqui, principalmente pra essa semana, né? Eu vou pensar em venda somente pra baixo do 17.62. Aliás, hoje é quarta-feira, né? Então, essa semana eu já comecei assim. Falei, porra, só vou pensar em venda abaixo do 17.62. Mas se eu tiver compra, eu vou lá e compro, quando ele romper pra cima do 17.62. E foi o que aconteceu, tá vendo aqui, ó? Ele abriu aqui, ó. A gente não pensa em venda por aqui, de hipótese alguma. Porque semana passada já fechou forte, acima. A sexta-feira fechou acima. E o domingo abriu no gap em cima da linha. Então, automaticamente, o que eu tava esperando, elas forem retornar. E foi essa operação que eu fiz, né? Eu coloquei o meu take um pouquinho pra baixo, o 17.91 ali, deixei pro Sun. E aí, ele voltou. Tá vendo, ó? Ele já foi ali, meio que testar o 17.91. Então, tem muito vídeo meu também aqui no YouTube e tal. Você pegar aí as regiões, né? É fácil. É só pegar as regiões aqui, a época que o mercado testou 17.91 aqui. Ficou várias vezes aqui, ó. Uma dica pra quem tá no Family Club, ó. Você pegar aqui a época que o mercado ficou várias vezes aqui dentro. Quando rompeu. E aí, voltar lá e assistir os vídeos que tá no Family Club. Ah, eu quero ver aqui o que o Marcelão tava falando. Quando o mercado tava em 17.91, lá em dezembro de 2021. Vai lá e assiste os vídeos, entendeu? Que tá no Family Club. Então, tem grandes aulas lá, tá? Só que agora o jogo virou. Eu não posso mais pensar em setup de venda agora, por enquanto. Eu só posso pensar em setup de venda quando o mercado vir pra baixo de 17.62.76. Fechar ali embaixo, né? Quando ele estiver fechando e tal, tá? Por enquanto, as minhas referências são 17.91.14. E quem sabe, semana que vem já, né? Esse vídeo aqui eu tô gravando dia 16. Possivelmente ele vai pro ar nas próximas semanas. O mercado já pode tá buscando o 18.20, hein? O 18.20.46, tá? Então, a gente tá acreditando nesses pontos agora. É isso. Eu só acredito na venda agora. Ele 17.62 pra baixo. Ele fechar aí a semana. Pra baixo de 17.62. Pode ser que a semana venha corrigindo. Mas a gente tem que esperar o fechamento da semana pra isso. Agora, pra compra. É só ir perdendo os topos aqui. Os próximos pontos são 17.91. E quem sabe aí depois o 18.20.46. Não vou falar do 18.78 agora. Não tem porquê. O mercado não vai buscar ele agora, né? E agora, pra gente finalizar esse vídeo. Olha que coisa interessante, gente. Vocês lembram dessa minha vela aqui, ó? Ela é a minha referência, né? De 2000 e... Ela aconteceu em 2021, né? Esse meu estudo lindo, cara. Tem gente até que já tatuou isso aqui. Esse estudo lindo que eu fiz no Shaw OSD. Começou o ano passado por essa vela vermelha, ó. Se você for olhar a vela da semana passada... Faz uma expansão na vela da semana passada aqui, ó. E essa vela da semana passada aqui, ó... Foi a mesma expansão, cara. Olha lá. Matematicamente calculado, ó. Depois de um ano aí, né? É mais de um ano, né? A gente tá em outubro agora de 2022. Essa vela aqui foi em... Junho, né? De 2021. A gente repete aqui o mesmo movimento. Matematicamente calculado. A mesma quantidade de pontos certinha. Dessa vela do ano passado. E foi as duas velas que gritou aqui, ó. Tá vendo? Então aí eu posso começar um estudo por aqui. Eu posso olhar aqui agora e falar... Beleza, eu vou trabalhar essa vela aqui agora. Posso começar um estudo por ela. Eu posso mudar o meu gatilho, né? Mas eu vou continuar com a minha boa e velha guerreira. Vela vermelha aqui. Fechou? Muito louco, meu irmão. Deixa o like aí. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Ajuda a nós aí. Eu ajudo tanto a gente. Ajuda o Marcelo aí também, né, meu irmão? Valeu. Vamos que vamos. E até o próximo vídeo. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.